Galera, eu tô com dois livros aqui, né, que não tem nada a ver com concurso. Esse aqui é a terceira vez que eu leio, cara, do Jim Collins, Como as Grandes Caem. Cara, eu sou fascinado nas empresas como a Kodak, Blackbuster, que não tomaram a posição certa no momento certo, na hora certa, acabaram se arrebentando. E eu tô com esse aqui do Amazon, já avancei até bastante, tô lendo poucas páginas. Mas enfim, o estudo e a leitura faz parte do show. A minha vida inteira foi isso aqui, ó. Caderno, bloco, anotação. E sempre me dei muito bem com essa estrutura, né. E a gente essa semana, hoje, às 9 horas da manhã, eu bati lá com vocês o lançamento do Unificado 3.0. Algumas regrinhas. Quem é aluno nosso já sabe que a gente sempre bate que dá mesmo e dá. A verdade é que dá pra estudar pra Polícia Federal e pra Rodoviária Federal. Beleza? É os dois maiores. Que assim, pensar pequeno e pensar grande, você já conhece a fala. Dá o mesmo trabalho. Então, todos vocês que estão, por exemplo, que se animaram hoje, saiu a notícia aí, essa semana, acho que semana que vem, né, ou a outra no máximo, já deve estar saindo aí o edital da Polícia Militar lá da Bahia, o governador anunciou hoje. Também tá pra sair Polícia Militar do Ceará, Polícia Militar do Espírito Santo, Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Militar da Paraíba, Polícia Militar e Civil de Pernambuco. Então, tem uma pancada de concursos vindo na sequência. Só que o que eu sempre falo com meus alunos que sonham em ser policiais? Mano, sempre mire nos grandes, tá? Nunca colhe no seu peito que você vale menos do que você acha que vale. Não que os concursos grandes não sejam, os concursos menores não sejam bons, tá? E quando eu digo menor, eu não tô desvalorizando a carreira, nem de longe. Ou seja, galera, eu vou repetir, eu sou apaixonado no sistema da Polícia Militar. Eu sou um dos caras que eu acho que você não pode comprar ingresso pro show errado. O militarismo tem as suas peculiaridades, tanto de praça quanto de oficial. Então, já que você vai entrar na corporação, aprenda como é que funciona o mecanismo antes. A Polícia Rodoviária e a Polícia Federal é diferente. A Polícia Federal é ciclo único de polícia. Então, você vai entrar na carreira, você vai subir de classe e você vai ter cargos em comissão. Então, você pode ser chefe, que chama cargos comissionados, IFS, e você pode também erigir até ser diretor. O Departamento Penitenciário Federal também é ciclo único de polícia, porque eles agora são policiais. Com a mudança do artigo 144 da Constituição. Mas a pergunta da live de hoje é o seguinte, Giovanna, eu estudando pras grandes, eu consigo efetivamente fazer os concursos menores? Vou desativar um pouquinho os comentários, mas daqui a pouco eu já ativo, tá? Eu estudando pra Polícia Federal, pra Rodoviária, eu consigo fazer os menores? Bem, a grande pergunta que eu respondi hoje, às nove da manhã na live lá, é até um pouco mais profunda, né? Dá pra fazer primeiro, dá pra fazer os laterais, né? Porque o que são equivalentes hoje, que eu chamo dos grandes federais da polícia? Polícia Federal e Rodoviária, que é o sonho de quase todo mundo. O Departamento Penitenciário Federal e a Polícia Civil do DF. Evandro, por que você acha que a Polícia Civil do DF é grande? Porque eles vão acabar equiparando com a Polícia Federal, já ganha basicamente igual a Polícia Rodoviária. Eles são mantidos pela União, não são do DF, mas são mantidos pela União. E é um cargo de carreira onde você acaba aposentando, porque tá pra queimar os livros e viver uma vida muito bem, obrigado. Porque ganha muito bem, obrigado lá. Mas a pergunta é, se eu focar naquele núcleo de matérias que eu venho ensinando pra vocês nos dois dias, português, informática, raciocínio lógico-matemático, geopolítica, uma redação, direito penal, processo, legislação penal especial, administrativo constitucional, eu consigo fazer os concursos de baixo, galera, de Polícia Civil, consegue fazer todos, até porque na Polícia Federal você vai colocar contabilidade na jogada, e você vai colocar também estatística na jogada, que veio na Polícia Civil do DF, Polícia Civil do Pará, e veio também na Polícia Civil da Bahia. E vai vir na maioria das Polícias Civis agora. Então, quem tá estudando pra Polícia Federal e Rodoviária, tá estudando pras Polícias Civis. Ponto. Então você não fecha um edital só. Você fecha os quatro grandes e mais 26 editais na jogada. Que são, isso se você for contar só a gente, se for contar a gente escrivão, você dobra o número de editais que você consegue fazer. A Polícia Militar, por exemplo, a Polícia Militar de Alagoas, veio 7 PNB, 120 questões, certo ou errado, e uma prova muito parecida com a Polícia Federal. Muito parecida. As básicas, as nove vieram as mesmas. Então você vê que as polícias estão tendenciando a ir pra um lado. Então, eu sempre acho legal estudar pros maiores concursos. Conheço muitos caras, muitos alunos que... Por exemplo, tem os Rosários, né? Eles fizeram a Polícia Militar da Bahia, os dois foram policiais militares da Bahia, e hoje os dois são policiais federais. Ou seja, eles fizeram o concurso como concurso escada. Ó, quando eu estiver utilizando esse tipo de nomenclatura, concurso escada, eu não tô falando mal do cargo, hein, galera? Eu agradeço todos os dias da minha vida, eu tenho até hoje aqui, deixa eu ver... Todos os dias da minha vida, eu agradeço ter sido da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Isso aqui eu usava porque eu fazia segurança privada, e vira e mexe lá no Rio, a gente, se estivesse em outra área de outro batalhão, igual a Volta Redonda, ou fosse pra Barra Mança, que eu ia bastante, ou tivesse em Angra, ou tivesse em outros lugares, a gente... Geralmente, o PM lá, você toma dura com o fuzil na cara, né? Então, até pra mostrar carteira, ficava difícil da PM. Então, eu sempre andava, eu preciso de gente vir aqui, quem eu usava era P2, né, segunda sessão. Mas aí eu comprei um pra mim lá, e é mais fácil você jogar pra fora do carro e falar, pô, sou colega. O cara olha, fala, lá no Rio, eles falam, né, colega ou caralho, mão na cabeça. Já o procedimento, mão na cabeça, a revista, os policiais aí tiravam a minha arma, né, fuzil na cara, aí eu olhava a carteira e depois pedia desculpa. E eu falava com eles, cara, parabéns. Eu faria a mesma coisa, porque o fardado, quando fazia abordagem, mano, as minhas abordagens eram com fuzil em punho. Preferia responder uma averiguação, um inquérito policial militar, porque eu tomava um tiro na fuça e de caixão pra casa, né? Até porque eu não fiz nada de errado. Eu acho que o policial norte abordado não pode ser muito suave no Brasil, não. Está numa área conflagrada. Até por isso também não compra ingresso, puxou errado, né? Você que é muito sensível, você que na escola não aguentava bullying, você que é emocionalmente muito afetado, faz concurso pra polícia não, cara. Faz concurso pra outra coisa. Você que acha que, ah, cara, eu tenho que ter meus direitos civis respeitados, eu estou sendo humilhado. Está mais quando vai tomar gás de pimenta na cara, gás de... Porque o policial, mano, quando ele faz curso de formação... Por isso que eu falo, eu vou pra esse tema agora. Não compre ingresso, puxou errado. Isso pra qualquer polícia, tá? Civil, militar, federal, rodoviário. Os cursos de formação tem que ficar muito menos amamanizado e mais curso de polícia mesmo, pra evitar tragédias. Por exemplo, se você tomar... Ah, porra, no curso de formação eu fui fazer controle de estúdio civil. Aí o instrutor me deu uma porrada com cacetete na bacia. Mano, tinha que dar na canela, depois no braço, umas três lapadas nas costas e uma na área do abdômen. Só protege a cara, porque senão quebra os dentes e aí fica caro, né, cara? Eu falo, mas por que isso no curso de formação? Pra você não dar uma lapada ou abençoado em alguém e machucar alguém. Quando você for fazer o Departamento Penitenciário Federal, você vai dar um tiro de bala de borracha em alguém. Se você pegar aquela merda daquela munição de calibre 12 de bala de borracha e der um tiro a sete metros, você vai dar uma fratura de fêmur, tibia e perônio. Vai penetrar a borracha no cara. A dez metros o risco de fratura é muito grande ainda. E fratura exposta. Então você tem que medir mais de 15 metros. Eu falo, mano, como é que eu sei? Mano, no curso de formação, toma-lhe umas porradas de tiro de bala de borracha nas costas. O instrutor te dá uns 20, 30 metros. Você vai ficar todo dolorido uma semana. E quando você estiver operando, você não vai dar a porra do tiro no preso a sete metros, que vai dar merda. Então esses tipos de experiência, de vivência, você vai ter depois que você entrar na polícia. Então, antes de você entrar, tenta não ser o babaca da história. Tenta não ser o fraco. Tenta não ser o chato. Hoje, eu sempre vou falar, cara, o ser humano, o que acontece com ele? Essa meninada nova, né? Brasil afora. O meu discurso tá ficando velho. O meu discurso já não é mais o discurso legal. O discurso legal é o da Anitta, né? Que quer dar pra todo mundo, inclusive pra cachorros, apesar que ela fez esse de cachorro, era brincadeira, né? Foi uma piada de mau gosto. Mas que ela dá pra todo mundo, ela mesmo disse. Não sei o que eu tô falando. Eu já acho que as mulheres têm que ser mais conservadoras. Arruma um namorado, seja uma menina séria, arruma um relacionamento, case. Mas acho também que o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Então, a polícia precisa muito de vocês, meninas. Muito de vocês trabalhando. Porque revista e mulher, quem faz é mulher. Então, Evandro, o que você contou esse pós, essa fase que eu vou passar, depois que eu passar na polícia? Pra você entender onde você tá pisando. Se todas as respostas, você deu um ok aí, você falou assim, estou disposto a tomar bala de borracha. Estou disposto a tomar shot de taser. Mano, joga gás na minha cara. Se eu entrar pra polícia federal, taca-lhe gás de pimenta, eu quero o senhor primeiro a desmaiar pra entender. Cacetete, porrada, pode bater no lombo que eu aguento, porque eu quero aprender. Você, quando você mentaliza desse jeito, você tá pronto pra ser um policial. Na verdade, você já é. Você só não passou no concurso. Aí, quando você mentaliza isso, o nome disso é mindset de vencedor. Não mindset de merda. Então, você se transforma num policial de merda. Ou vira estatística porque foi demitido. Ou vira estatística porque morreu. Ou vira estatística porque um cara chato pra caralho dentro da corporação e só atrapalha, mano. Na hora do assalto, eu preciso de alguém que me ajude. Na hora que acontece um acidente, eu preciso de alguém que tenha culhão. Se a droga tá passando, eu preciso de alguém que vai lá e faça, que resolva, que goste, que seja apaixonado. Mas, Evandro, por que você tá contando? Você veio aqui pra me ensinar a passar. Ou pelo menos pra me ajudar a passar. Eu dou o caminho pra passar. Por que você tá contando como é que é depois? Porque toda vez que você visualiza o que você quer, o caminho fica mais fácil. Por exemplo, você viu que no início, ó, a primeira coisa, eu não falo nada por falar, né? Nunca falo nada por falar. Eu não sei se ela tá aí ainda, mas a Franzinha, que é a minha diretora pedagógica, é a chefona que não focou. Ela é comando pedagógica. Ela tava aqui online. Eu não sei se ela tá aí ainda. Ela é o seguinte, ela tem uma frase que ela fala assim, eu sei que o Evandro não faz nada por fazer, nem as brincadeiras. Lembrando o início da live, que eu falei que tá frio, mas eu tô acostumado a tá aqui. Então, eu e a Tati, a gente vai pra praia. A gente vai pro Nordeste, viaja, vai de avião. Mas às vezes dá nos pés no saco, a gente quer montar no carro e ir pra praia, pô. E a praia fica a 700 quilômetros daqui. Santa Catarina, que eu acho um lugar lindo, gosto pra caralho de lá. E é fácil, você entra no carro, vai, aluga um R&M e foda-se, tô na praia. Aí você fala, porra, mas rodar 700 quilômetros de carro? É, 700 quilômetros. Se você tiver um objetivo correto. Se você souber onde você quer chegar. Se você sabe que lá vai ser um conforto muito acima da média. Se você sabe que é onde você quer chegar, é o lugar onde você efetivamente quer estar, o caminho fica mais fácil. Aí agora a gente dá um passo pra trás e vamos reorganizar a cabeça. Se eu tô falando pra você que vale muito estudar pro grande e você faz pro pequeno, por que você já vai começar pelos pequenos? O que que você faz? Meu conselho. Você que é jovem, tem 15, 16, 17 anos, tá no nível médio, mete a porrada no nível médio, meu filho, pra sair do nível médio com português, matemática, física, que vai cair na PRF, redação, você sai de lá, pronto, história, geografia, que é parte da geopolítica, então você vai sair muito bem, obrigado, você só vai adaptar as suas matérias quando você vier estudar pro concurso público. Ah, Evandro, mas antes eu queria fazer a ESA. Legal, então se o seu objetivo é a ESA, faz a ESA, faz de escada, depois da ESA você pula pra Polícia Federal Rodoviária. Não, Evandro, eu quero fazer a Polícia Militar da Bahia, que agora vai ser uma febre, a Polícia Militar da Bahia. Faça, pô, faça a Polícia, foca na Polícia Militar da Bahia, mas bote os editais do lado, se cai português pra um, cai português pra outro, cai raciocínio, cai raciocínio, comece a equiparar. Passou aí um, já pulou pro outro, pô. Ou, o que é o mais comum que eu indico, mano, manda a cara nos grandes. Ah, Evandro, mas a Polícia Federal e a Rodoviária ainda não saíram nem autorização. Mas essa é a fase boa de se estudar. Essa é a fase de investir. É agora que, por exemplo, você compra um curso preparatório, você vai aproveitar ele imensamente. Ah, o Evandro tá falando isso só porque quer vender curso. Não, cara, eu vou te vender maconha, cocaína, eu vou te vender um boneco do falco, vou te vender uma roda de carro, porra, eu tenho um curso preparatório que vende curso preparatório pra concurso público e é o melhor que tem. Sabe onde você vê? No reclame é aqui. Porém que a gente pode ser do tamanho que a gente é, robusto do jeito que a gente é, e a gente ter menos reclamação, a maior nota, maior número de pessoas que fariam negócio com a gente e o maior índice de resolução de problema em menor tempo. Por que isso tudo? Porque quando a gente vende uma coisa pra você, a gente não tá vendendo um produto, a gente tá vendendo uma realização de sonho se você soube abraçar isso. E esses concursos, principalmente os concursos de polícia, cara, você acaba sendo o capitão América da vida de alguém. Você já reparou? Você acaba sendo o capitão América da tua família? Ah, Evandro, não entendi essa metáfora. Ó, coloca aí você que tá numa cidade pequena, né, muitos de vocês devem estar numa cidade pequena, vocês nem devem saber se na sua cidade tem algum policial federal ou rodoviária federal. Mas PM você vê um monte. Polícia civil também. Porque são concursos que são mais, que tem o maior constitutivo de vagas, inclusive uns estados invadem outros, né, o que que é isso? Vai ter o concurso da Polícia Militar da Bahia. Você acha mesmo que o Pernambucano não vai fazer? Você acha que o Alagoano não vai fazer? Você acha que o Cearense não vai fazer? O Cearense passa em tudo, pô. O povo pra estudar pra caralho é o Cearense. O Cearense, mano, ele é tão foda que o Cearense, ele toma a vaga da Bahia, o Cearense, ele toma a vaga de Pernambuco, o Cearense, ele toma a vaga de Sergipe, o Cearense, ele toma a vaga de Alagoas, e o Sergipe ainda vai parar lá na Paraíba ou sequer no Maranhão, mano. E se bobear, eu tô com um monte agora aqui pra Polícia Militar do Paraná, de Cearense veio fazer um concurso aqui e levou a vaga. Vem mudar pra cá pra poder ser policial militar. Então, se você passa num concurso como Polícia Militar, você passa num concurso como Polícia Civil, você passa em concursos grandes como Polícia Federal, mas você pode inverter também que essa é a lógica que é o tema de hoje. Você estudando pros grandes, você vai fatalmente passar em concursos menores. Levanto, você tem algum caso concreto? Vou te dar alguns. O Leone, que é seu professor, eu gosto de usar o Leone porque você convive com o Leone todo dia, professor de penal. O Leone foi meu aluno, pô. Ele passou com a Polícia Civil de Pernambuco, ele assumiu e foi ser policial rodoviária federal e passou pra Polícia Federal depois e não quis assumir. A Polícia Federal, ele ficou na rodoviária, ele é a Polícia Rodoviária hoje. O Christian, eu falei, Christian, estuda pra Polícia Federal, meu filho, e não desfoca não, só faz Polícia Federal. Espera. O Christian foi um grande exemplo, ele passou e eu não tô exagerando, não é conversa fiada, a história dele tá no YouTube, é só você pegar lá os aprovados do Alphacom e a história dele, e ele é aquele aprovado que não é aprovado de moral de cueca não, que é um curso que vai lá e paga o cara pra dizer que foi o primeiro colocado, ou o cara que estudou em dez lugares, não, o cara que estudou com a gente, 100% com a gente. Ele já passou em dez concursos de Polícia Civil, porque ele ficou três, ele demorou um ano e meio, dois anos pra embalar, pra passar no primeiro, depois ficou mais uns três passando em tudo, mas ele não assumiu por causa da Polícia Federal. Então ele ficou cinco anos comigo. Ele passou em onze concursos, se eu não estiver enganado, se não for mais. E ele passou em dez Polícia Civil e um na Polícia Federal. O Nakano passou em quatorze, que é seu coordenador, eu passei em doze. Você fala, mas como é que passa em tantos concursos assim? Simples, fica um tempo sem passar em porra nenhuma. Eu, por exemplo, fiquei um tempão sem passar em nada, já tava dando no saco. Fiquei seis anos sem passar em nada e depois comecei a passar em série, porque você ganha maturidade. Hoje você não demora esse tempo todo não, tá? Hoje o problema já não está mais no problema da minha época. Na minha época eu comecei a estudar em noventa e oito para a Polícia Federal, mas eu não tinha informação. Ninguém me fala disso aqui. Ninguém falou pra mim, eu falando, foca na Polícia Federal e na rodoviária, foca nos dois, tá? E faça concursos de Polícia Civil e não faça outra área. Se a sua área é Polícia, faça Polícia. Ah, mano, nos primeiros anos eu sofri merda. Fiz Prefeitura, fiz Tribunal, fiz os piores concursos que foram Tribunais, porque era muito diferente. Eu tomava cada ferro e eu fazia qualquer coisa. Eu fiz lixeiro com o LURB do Rio de Janeiro pra você ter uma noção. Eu queria era fazer concurso. Hoje eu não indico isso pra meninada, até porque fica muito caro. O que eu indico? Faça concurso da sua área. Então, Polícia vale tudo, galera. Só se vier um negócio muito disforme, muito diferente. Por exemplo, você estudando pra Polícia Federal e rodoviária, você fazer, por exemplo, Polícia Militar do Paraná é válido, Polícia Militar do Ceará é válido, Polícia Militar do Rio de Janeiro é válido. Mesmo editar o tamanho diferente, você consegue dar uma adaptada ali, porque você vai pegar, não vai pegar muito, vai pegar 40, 50% do edital, tá? Agora, Polícia Civil, cara, você chega a pegar 80 absurdos, 80% do mesmo edital. Então, se você tá estudando pra Polícia Federal e rodoviária, você faz o DPEM, Polícia Civil, DF, todas as Polícias Civil, isso sem sobra de dúvida, e algumas Polícias Militares. Só que vocês que têm mais de 30 anos, mano, esquece, tá? A regra, algumas Polícias com poucas exceções militares estão deixando o concurso até 35, mas é até 30, militar pode, civil não pode, saiu uma minuta aí que a rodoviária ia travar 35 anos, mas já calpor terra, não pode, vazou, sem poder vazar aquela merda daquela minuta, mas isso é um negócio que não passa, até porque a lei geral dos concursos públicos de 2003 já foi aprovada pelo Senado, tá na Câmara e vai passar. E lá diz o seguinte, que nos concursos civis, não inclui os militares, tá? Você não pode botar características de sexo se não for justificável, ou seja, uma PTCL feminina pode ter vaga só pra mulher. Você então, nos outros, não pode fazer diferença de homem e de mulher e também não pode fazer diferença de idade se a operação puder ser feita por uma pessoa que tem a mesma idade. O que acontece? Tem um cara com 50 anos na pista trabalhando na rodoviária federal, tem que deixar o cara fazer concurso. Levanta, tem cara de 60 anos trabalhando? Tem na rodoviária. Então o cara pode fazer concurso. O teto é o teto constitucional. 65 anos se já é servidor e 60 anos se não é servidor. Mas aí é aula de direito administrativo. Então basicamente, se você nunca foi servidor, você tem até 60 anos pra fazer concurso, porque pelo menos você tem que ter a capacidade de se aposentar. Então a regra é estude pros grandes que dá pra passar nos menores. Hoje nós lançamos Unificado 3.0 e Unificado 3.0 ficou pra quem? Quem tem Unificado 2.0 foi atualizado automaticamente. Quem tem o Sou Mais, que é o curso mais premium nosso, já vai estar dentro do Sou Mais Unificado. O que é Unificado? Você estuda pra Polícia Federal e Rodoviária, mas sem trabalho nenhum, galera. Quando você entrar lá, vai ter uma grade juntando. Português, dos dois concursos, Raciocínio Lógico, Matemática, Informática, Geopolítica, Direito Penal, Processo Penal, Administrativo Constitucional, Legislação Penal Especial, Contabilidade, Estatística, Física, Trânsito, Inglês. Aí, Evander, é matéria pra caralho. Não é. A auditor da Receita são 19 matérias. Se você for picada, 22. Então pode parar de reclamar. E aí faz o seguinte, a gente colocou em ciclos. O primeiro ciclo que você vai ter de aula lá, e aí é que você vê como é que a coisa evolui. O primeiro ciclo que você vai ter de aula, você vai ter, vai gastar sete meses se você seguir a nossa orientação. São sete meses de ciclo de aula que você vai ter ali. Tá? Deixa eu tentar achar. Tá aqui. Não sei se vai dar se eu inverter aqui. Putz, mano, tô com toda a minha parafernália. Não sei se vai dar pra inverter, mas eu acho que dá. Ó, eu tenho um ciclo aqui que eu montei pra vocês. Então é uma merda, mas dá pra entender, né? Ó, e o que é isso aqui? Pera aí. A gente montou aqui, isso aqui foi o que eu dei de manhã. Olha os ciclos, galera. Esse primeiro ciclo aqui, ó, que é os exercícios comentados, mini simulados, caderno do aluno, foco em aprofundar o conteúdo. Então aqui vai demorar mais ou menos uns sete meses pra você bater todo esse conteúdo e montar seu caderno. E aqui você demora mais. Aí, cara, eu posso afirmar pra você que uns quatro meses. Então nessa brincadeira já foi um ano aqui, um ano e pouquinho. E aí você tem o terceiro ciclo, ó. Módulo de aula por PDF, todo o conteúdo disponibilizado em PDF pra estudo mais aprofundado. Esse aqui é pro cara mais avançado. Evandro, eu comecei a estudar hoje, do zero. Você começa pelo primeiro e pelo segundo ciclo. Evandro, eu já sou avançado, já vim de outro curso, já estudei, eu já tô no Alphacom, você já começa pelo terceiro ciclo, não tem problema. A gente separou, a gente fez tudo. E o quarto ciclo, você passa a cada quatro semanas concluídas dentro do curso. Com colocação de ranking e nota, você vai ter um simulado. Então você já começa a fazer o simulado no primeiro ciclo aqui. A gente fez esse caminho aqui, que é o caminho da aprovação. Mano, isso aqui não dá erro. Isso aqui não tem fórmula mágica. Evandro, qual é o bizu de passar? Eu queria um bizu. O bizu, galera, o bizu é se fuder. O bizu é estar com essa cara de cu, igual eu tô agora, porque eu acordei às cinco da manhã pra fazer a live, que inclusive amanhã tem live às cinco e cinquenta, e eu tenho que estar espiritualizado, tenho que estar firme, tenho que estar forte. Saí da live, fui pra... Eu tenho minhas tarefas, às nove horas eu tive live do Unificado, tá? Terminei a live do Unificado, fiquei conversando com o Diego e com o Dourado sobre como é, depois que passar na Polícia Federal Rodoviária, que você vai ter que cuidar da vida financeira, vai ter que cuidar da sua vida, vai ter que levantar a cabeça que existe vida após o concurso público, não é só antes, tá? Então curta, eu tava dando uma bomba de realidade neles, curta o caminho agora, vocês ficaram reprovados no próximo, vocês vão passar, ainda tem tempo, passa muito rápido o tempo, 2022 já foi, e é verdade, a coisa tá correndo muito rápido, aí vai pra minha chucuragem, lá eu coço a orelha com... Pô, que delícia essa porra, coço a orelha com a caneta, tem que ser chucro mesmo, né? Então vamos lá. E eu dando essa bomba neles e depois saí, fui treinar perna, pô, minha perna tá doendo pra caralho, treino de perna de hoje, depois fui trabalhar à tarde e tô aqui fazendo live com vocês com a cara de cu de cansado, mas com a sensação de que eu fiz, o que tinha que ser feito, se eu na fase de vida que eu tô, depois de tudo que eu conquistei, eu tô aqui, por que que você não tá, né? E por que que você fala que não dá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou liberar os comentários agora, então você já sabe que o tema de hoje foi a... Estude pros grandes pra passar pros pequenos e amanhã tem live às 5h50, tá? Aí o outro me fala assim, praça só se fode, então não faz concurso pra praça, meu filho, da polícia militar, praça é o seguinte, quando você fizer o concurso, tá lá no edital, você vai ser soldado, cabo, terceiro, segundo, segundo, sergente, subtenente, é só não fazer essa merda. Porra, chato pra caralho o cara que tá estudando e fala que o praça só se fode. Então pra que que é ser polícia militar? Mano, vai fazer concurso pra outra porra. Se você acha que praça só se fode, aí você quer ir pra polícia federal e quer ficar o quê? Atrás de uma mesa? Você vai pra cabeça do cachorro, o animal. Você vai lá e fica com o fúzio cruzado nas costas, e a lama na cabeça, você trabalha de dia, de manhã e de noite, você cai no nepão da vida, você acha que você vai fazer o quê? Ah, cara, eu vou ficar de férias aqui. Não, mano, vai tomar tiro de fuzil no escórnio na porra da fronteira. É esse tipo de comentário idiota que o cara devia fazer concurso pra qualquer outra coisa. Faz concurso pro INSS, faz concurso pra polícia federal administrativa, faz outra porra, mano. Polícia tem que se foder, o bizu é se foder. Polícia se fode dentro da corporação, fora da corporação, se perturba, mas vale a pena pra caralho. Eu sempre gostei de operar, eu sempre gostei de botar meu fuzil, meu carregador, minha mochila, e cara, fica aí um monte de gente na internet, mano, só cara idiota na internet, se a porra desses coaches tinha que tacar fogo nesses caras tudo. E tem uns moleques que passaram pra polícia federal e rodoviária que ficam metendo de coach aí e falam assim, ai, não dá pra unificar, mas o próprio arrombado passou nos dois e tem outro que nunca nem chegou a fazer um dos concursos, só fez um, só passou em um da história. Tem gente que só passou em cargo de nível médio e tentando te ensinar. E aí tem uns alunos aqui que nem passou em nada, ai, praça só se fode. Eu consigo até ver o timbre da voz aí, pô. Pô, parece o Pablo Vittar, porra, não fode. A gente aqui tá mais pra Betine da vida aí que escreveu Mamba Negra que pra Pablo Vittar. Pô, para de ser fresco, porra. Ai, Evandro, mas o curso de formação da polícia militar é muito bruto. Porra, vai fazer outro troço, vai fazer concurso pra ser, sei lá, modelo, concurso de maquiagem, passar rímel na cara. Vocês tem que parar com essa porra. Lembra que eu falei pra vocês? Não compre ingresso. Puxou errado, pô. Se vocês vão fazer concurso pra polícia, polícia vai se foder. Ó, eu tenho meu distintivo do Depen aqui. Cadê a porra do distintivo do Depen? Tem que ter o distintivo do Depen. Tá aqui, da polícia. Isso aqui eu ganhei do aluno. Isso aqui é daqui. Ah, mano, eu não sei onde tá o distintivo do Depen, não. Tá por em algum lugar que eu vou catar o distintivo. Tá jogado aqui. Mas, ó, até hoje eu tenho, eu tenho que fazer, ter passado na polícia federal, na rodoviária. Eu não assumi porque eu não quis, por responsabilidade minha. Mas, eu tenho a carteira até hoje do Depen, aquela primeira carteira, e tenho o contra-cheque até hoje, ó. Não entrei pelo dinheiro, não. Mas eu ganhava 900... Entrei pelo dinheiro, sim, também. É o que eu gostava de fazer, mas eu precisava, não vou mentir, não. Galera, eu ganhava, olha só, esse aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o bruto, com diária, né? Sem diária, era 5 mil e pouco. Deixa eu tentar fazer assim pra focar. Olha quanto era o bruto quando eu tava em Brasília em 2006. Eu ganhava 950 reais na PM. Olha aqui, ó, pra quanto eu fui. Dá pra ver? 7.700 e pouco. É, mas eu tinha diária, né? Porra, que tesão, cara. Vinha aqui, vencimento básico, isso 2006 do Depen, em 3.960. Adicional noturno, 279. Adicional noturno, que era o segundo aqui, tinha dois, 319. Auxílio alimentação, 126. PSS, não sei das quantas, 165. Aí tem aqui, adicional de gratificação, de GAT, DFF, não sei das quantas, 1964. MP 441 de 2008, 950 reais. Aí vem os descontos, né? É plano de saúde, de seguridade social, 756. Imposto de renda retido na fonte, 1.222. Separando isso tudo aqui, quanto que vinha líquido? 5.449. Então é assim, eu ganhava bem, comecei a juntar dinheiro lá, esse aqui é meu contra-cheque do Depen, ó, tá aqui, Ministério Depen, ó, do Ministério da Justiça, o contra-cheque que vocês vão ter no futuro. E, pô, eu tenho muito orgulho de ostentar isso aqui, eu gostava do que eu fazia, né? Tinha o prazer de passar pra Polícia Federal, pra Rodoviária, mas o meu maior orgulho, galera, não é falar dos 12 concursos que eu passei, mas dos que eu fiquei reprovado e dos bizus que eu posso dar hoje pra você, porque o bizu, o bizu é se foder. E assim, hoje vocês têm uma oportunidade que é poder estudar, uma oportunidade de beba menos cerveja, saia menos no final de semana, faça menos festa, venda teu carro e use o carro mais velho, venda tua moto e ande de bicicleta, se dedique, se foda no processo, desculpa os palavreados, mas concurso de polícia é isso mesmo, se arrebente de todo jeito, de forma que você no futuro vença e fala assim, cara, eu olho pra trás e vejo que tudo que eu fiz valeu a pena, beleza? Fica com Deus, forte abraço, amanhã, galera, vai ter o último dia de live, não percam, quem tá na minha live do desafio das 5h50, fica ligado também que a gente tá terminando, a gente termina terça-feira que vem o desafio e a gente entra pra outro projeto, então eu te espero no meu canal do YouTube, te espero aqui no meu canal do Instagram, te espero dentro do Alphacom, nos cursos, Unificado vai ser atualizado quando já começou o processo, tá na fila, amanhã ou depois você já tá sendo atualizado a Itá, então invista no Sol Mais, que é o melhor curso preparatório, se não tem dinheiro, vai pro Unificado, tem também a assinatura, então tem opções de todo lado com muita qualidade, com preço acessível, você conhece. Amanhã, 5h50, tamo junto, fica com Deus.